. 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 Vai hoje de prainha Chama ele vai de prainha hoje Vai na panacetinha É Gordinha sobra pra ver E aí Beto E aí Beto E aí Beto O que é isso? Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Pega a energia! Bora, Pelé, bora! Boa, Pelé! Boa, Pelé! Boa, Pelé! Boa, Pelé! A vontade, cara! Acerta aí, Pelé! Faça a bola no gol, William! Vê da Espanha, seu mestre! É aqui, mãe, é aqui! É aqui! Boa, Pelé, olha pro campo lá! Por exemplo, pra nós aqui, mano! A gente sabe que nós é engraçadinho! Quando tiver impedido! Eu não ouvi pra você! Tá impedido, aí você levanta! Se você ajudar a nós, pode encostar no churrasco! Vai ter nossa calma! Vai fazer uma sanduíche e salada pra você! Vai ser dividido o dinheiro da minha cidade, e os caras te dar mais sem! Só você! Direto no gol! É! 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 Só isso, meu! Vai jogar basquete! Ô, William, essa é sua, William! Vamos lá pro gol, Alan! Você tem que fazer uma coisa! Já marreu, cara! Veio tudo na Copicola! A bola é que não é que é pra mim! Tá filmando? Eita, William! Não dá pra ver nada, cara! É um mascote! Vídeo de azul, cara! É ruim! É ruim! Wallace, você é louco, cara! Wallace, a bola é um... É bom! É bom! É bom! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu, valeu! Abre! 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 Abre!